Por que você matou metade do planeta? Um pequeno preço a se pagar pela salvação. É matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único com vontade de fazer algo. A realidade tende a ser decepcionante. Quero dizer, era. Agora. A realidade pode ser o que eu quiser. Mas eu digo agora. O que estou prestes a fazer com seu teimoso e irritante planeta? Eu vou gostar. E vou gostar demais. Dêma. Tente fugir. Todos têm o seu destino. O de vocês está aqui. Porque vocês... têm a mim. Escolhas difíceis requerem determinação forte. Eu sei como é perder. Ter a certeza de que está certo. E falhar. Achei que eliminando metade da vida, a outra prosperaria. Mas mostraram a mim que isso é impossível. Enquanto houver aqueles que lembrem de como era, haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar o que poderia ser. Este dia está sendo doloroso. Hoje perdi mais do que acreditaria. Você conseguiu? Sim. E o que lhe custou? Tudo o que eu tinha. Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. Nem muito para um lado, nem para o outro. As joias. Achei todas. Eu venci. É, porque a gente é teimoso. Eu agradeço. Porque agora eu sei o que preciso fazer. Eu vou destroçar esse universo até o último átomo. Titã era como muitos planetas. Muitas bocas e não o bastante para todas. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Eu sou inevitável. Eu sou inevitável. e esse é o destino final. E esse é o destino final. E esse é o destino final. A CIDADE NO BRASIL